Eu caminava pela noite e encontrei Uma morena que passava, perguntei Qual é seu nome, seu peito, seu agente Ela me disse, um misterio, uma verdade Foi condenada por as pobras a viver E em um inferno maior me acobicou Uma rainha se um misterio me mostrou E em um murdo, me indicaria a ti amor E João Cabela, sua coroa me entregou E é por isso, meu nome, eu falarei E é por isso, meu nome, eu falarei E é por isso, meu nome, eu falarei Eu sou rainha da Sá e Mário Vandê Sou essa moça, que a meu padre desoncente Eu caminava pela noite e encontrei Uma morena que passava, perguntei A ver se um domicilio, seu pedido, seu agente Ela me disse, um misterio, uma verdade Fui condenada por as pobras a viver E em um inferno maior me acobicou Uma rainha se um misterio me mostrou E em um murdo, me indicaria a ti amor E na cabeça, sua coroa me entregou E é por isso, meu nome, eu falarei Eu sou rainha da Sá e Mário Vandê Eu sou essa moça, que a meu padre desoncente Eu sou rainha da Sá e Mário Vandê Eu caminava por a porta da Galonga Quando as nubes subiam todo o céu Eu vi um domicilio para dar uma lua Kabe para o mar e ir até a Caziel Já é um charte desinfectante Eu vi um, aun hotel, que a suaители Eu, caramba e o voo e parei um avance Mariano mas, Mariano só há conhecimento Marianoăng que se um duro Os dos cantados, corumendo osripen Mário Vandê Certinho Eu caminava por na porta da caroja Quando a chuva descobriu todo o céu Eu vi o nome para o orgulho do mar A ver a irmã de as mãos e até o café Eu vi das armas, das compras e a ele Para ver os povos, para e arobatem Para e a partida, Juliana e Chudalobos Vos dos companheiros, eu vi o coro de pé E a raça, eu vi o atreve A que não conhece, eu vou para a díela Com seus olhos pretos, que é o misterioso A mulher morena, vestida de fresco Eu vou nascer no perfume macia A que é a mulher morena, vestida de fresco Para que nos conoce, toda a terra, com seus cocos tertos, que é um misterioso A mulher morena, vestida de impresso, de guana sereno, de fumar Para que nos conoce, toda a terra, com seus cocos tertos, que é um misterioso A mulher que estáục abrir, para que nos conoce, toda a terra A mulher que estáencias, toda a terra, com seus cocos tertos, que é uma mulher A mulher que está denied, que é uma mulher que está O Pachira da Selma reina das almas Cada catatumba tem um lábio e passa Da mui e morena de aqui e brada O Pachira da Selma reina das almas O Pachira da Selma reina das almas O Pachira da Selma reina das almas